É, é verdade, em pleno 2022, já faz mais de um ano que eu jogo Blocks Fruits, e tem coisa que eu ainda ando aprendendo. E eu não tô falando de coisa nova, eu tô falando simplesmente de coisas que eu estou aprendendo novamente aqui no Blocks Fruits. E mano, eu preciso urgentemente fazer isso, porque meu amigo, eu tô passando mal. Eu tô literalmente passando mal, o negócio é o seguinte, eu resetei os meus status há um tempo atrás, né, alguns vídeos atrás, e eu coloquei esse meu status em basicamente um quesito, né, na verdade um ponto em específico, que é arma. O que que isso significa? Gente, que basicamente, duas coisas eu vou conseguir dar dano, estilo de luta, que é isso aqui que eu tô usando agora aqui pra subir, e isso daqui. E tipo assim, basicamente eu estava há mais ou menos 15 minutos, não, aí também é exagero, mas eu tava há um bom tempo batendo num Deandre, né? Deandre ou, enfim, The Hunter, como vocês preferirem chamar, é o pessoal que a gente derrota aqui. E basicamente a gente depois consegue pegar uma espada, que eu ainda estou a caçada dela, ó, aqui ó, Floating Turtle. O que nós temos ali exatamente é um queridíssimo, digníssimo Urban. Então, mano, eu já vou lá derrotar, e cara, tá complicado a minha vida. Eu achei que seria uma tarefa fácil, mas não, e o pior de tudo é que eu estava há um bom tempo tentando derrotar um Deandre com a fruta. E eu não tenho pontos de fruta, então basicamente, mano, eu tava tipo assim, me dedicando, tentando todo esse tempo pra nada. E eu fiquei muito triste, mano, muito triste, porque tipo assim, eu tava tryhardando demais, cara, tipo, eu tava empenhado, cara, tava empenhado. E no final das contas, me lasquei-me. Bom, mas a gente não tá aqui pra contar história triste, né? Eu tô aqui pra reverter isso daí. E, mano, eu preciso urgente mesmo fazer isso. E vocês já vão entender por quê, cara. Basicamente, nossa, eu já achei que ele tava aqui por cima. Não, ele não tá aqui. Vamos lá. Cara, saudade de ser Mink. Eu me locomovia bem mais rápido. A vantagem é que agora pra farmar fragmento, cara, é muito mais fácil você ser Sharkman. Cara, é muito bom farmar fragmento você sendo Sharkman. E tipo assim, eu posso até sair voando aqui com a Soul, mas ela não voa tão rápido. Ela é uma fruta um pouco lenta pra poder estar voando. E até agora eu não achei o Urban. Cara, eu... Ah, tá ali, ó. Eu ia falar, será que eu tô no lugar certo? E, mano, ó, vou usar um combo da fruta pra vocês entenderem. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mano, tudo isso que eu fiz deu 2 mil de dano. Aí, tipo assim, mano, Cacabucha, que no caso é... É o que eu tenho aqui, ele dá 7 mil, mano. Não passa disso. E, cara, se eu pegar aqui, ó, meu estilo de luta, E dar um combo com 3 habilidades... Já deu 12k de dano, tá ligado? Enquanto a Cacabucha, ela só basicamente tá, tipo assim, me entristecendo... Ai! Desse jeitinho... Toma. Toma. Já foi. E é isso, mano. Aí bate a tristeza, cara. Aí bate a tristeza, mano. Porque vai começar a ficar complicado pra gente poder fazer tudo. Pra gente poder fazer as missões. Não, mano, eu posso ficar dando estilingada nele. Mas não é isso que eu quero, não, mano. Eu não quero essa vida pra mim, não. Cansei de ser Gugger. Só que é que tá o problema. A gente precisa resetar os nossos status. A gente precisa conseguir ter um reset de status aí. E como é que a gente faz isso, gente? Enfim. Tem algumas opções que você pode fazer. Ah, ganhei até 100 de fragmento. Tem algumas opções que você pode fazer. E uma delas era a que eu tava fazendo. Que ia ficar gastando Robux. Mas, mano, ficar gastando Robux é uma coisa que, tipo assim, é dinheiro, tá ligado? Você paga por aquilo. E eu olhei e pensei e cheguei à seguinte conclusão. Será que tem como eu fazer isso com, sei lá, com alguma maneira? E aí eu descobri que tem como a gente tá fazendo com fragmento. E eu não sabia disso. Talvez você não sabia. Então, hoje eu tô aqui pra trazer essa dica super importante pra vocês, tá bom? O cara que vocês precisam pra poder fazer isso é esses caras aqui, ó. Tem esse Butler, que eu não sei o que ele faz. E aí? Deixa eu ver o que ele faz. Ah, Hire Sometimes Real Fruit Spawn. Tá, esse aqui eu não sei o que ele faz. Olá. Tá, eu peguei um capacete bonito. Pera, me deu um item. Aproveite sua recompensa. Pera! Eu peguei o cálice! Eu peguei o cálice, mano. What? Peguei o cálice mó de boa. Tá, mano. Mas deixa eu ver isso aqui. Primeiramente, eu quero ver o que cada um desses caras aqui faz, ó. A gente tem o Lunovem. Mano, eu vou pesquisar pra tirar a dúvida. Lunovem Blacks... Ó, já tem aqui. Vamos ver. Lunovem. Os jogadores devem derrotar cinco piratas de elite para poder interagir com o Lunovem. Se você não cumprir os requisitos, ele dirá odeio esses elites imundos. Gostaria que tivessem acabado de sair do mar. Lunovem tá nananana, requisitos. Estar no terceiro mar, mais de 1500. E depois ele te dá um capacete. Olha, interessante. Agora nós temos aqui também, deixa eu ver, o Butler. Quero saber o que o Butler faz. Vamos ver aqui. Butler. O Butler. Vamos ver. O Mordomo é um NPC adicionado assim. Ele dá dicas de como obter observação avançada. Ah, tá. Ele fala algumas coisas que, né? Enfim. E, mano, basicamente, ele... Mano. Basicamente, vamos lá. Ah, o que interessa? A gente tem aqui o Plockster. Ele também tá lá no segundo mar. Então, tipo assim, você só basicamente vai conseguir resetar seus status depois de estar no segundo mar. Até porque no primeiro, mano, eu acho que, né? Se você fizer cagadinha aí, não interfere tanto. Mas se você vir aqui e falar com ele, ele vai dizer olá. E, cara, se você tiver 2500 de fragmento, você vai poder trocar. Só quando aparecer dois... Só quando você tiver. Se você não tiver, você não vai conseguir. Então, eu vou vir aqui. Vou trocar. E, ó. As na manga. Peguei até um outro negócio, porque eu nunca tinha feito isso, mano. Pra vocês verem como eu não sabia que dava pra fazer isso. Agora, finalmente, eu vou poder gastar os meus pontos aqui com o que eu quero. E, mano, meu Deus do céu. Eu já tava quase ficando triste, cara. Porque, mano, eu tava desesperado. Porque eu tava achando que eu não ia mais... Que eu não ia mais conseguir simplesmente derrotar mais ninguém. Porque, mano, cacabucha, tipo assim, eu gostei de ter pegado, mas, né? Eu queria ver qual que é desse capacete divino, velho. Deixa eu ver qual que é desse capacete divino. Ele é que cor? Ele é raro. Ele não é... Eu preciso... Cara, o problema das coisas é que tinha que ter um inventário melhor. E se eu pesquisar aqui, ó. Cá. Não... Não tá, tá ligado? Não aparece ali. Nossa senhora. As coisas não funcionam em inglês. Em português, aí fica complicado. Eu vou ter que pesquisar aqui. Casaco. Cara, e pior que tá, tipo, eu acho que tá organizado em ordem alfabética. Mas, é, em ordem alfabética com as coisas em inglês. Nossa, eu vou ter que procurar aqui. Nossa, tanto de coisa, mano. Aí fica complicado. Viseiras das valquírias. Preciso do cachecol. Eu acho que o cachecol é o que tá com a escrita... Que tem, tipo, mais... Aqui, ó. Tá, beleza. Vamos lá. Agora eu quero pegar o capacete bonito. Quero ver qual que é desse daí. Ah, Cavander... Pengala... Vixe Maria. Ele é raro. Capacete piloto, capacete bonito. Tá. Não. Capacete piloto, eu quero capacete bonito. Vamos ver. Será que é igual àquele que ele tá usando? Nossa, mano. Tá, ele faz algumas coisinhas. Uau, peraí, deixa eu ver. Vamos falar aqui, vamos ver. Ele... Ah, eu tenho que equipar. Calma aí. Senhor. Acessório deixa a gente correndo 50% mais rápido. É... 10% a mais de... De damage em corpo a corpo. Mais 12... Ah... 250... Nossa, interessante. Ó. Eu pareço uma tartar... Mano, ficou legal até, tipo, esse chapéu aqui na... É, sem contar com a parte de baixo, né? Mas ficou legal. Tem um pompomzinho aqui em cima. Mano, show de pelota. Tá aí. Dicas ondas pra vocês, mano. Agora, feliz. Porque, mano, vai começar a sair uns desafios da hora aí no canal. Eu espero que vocês me acompanhem. Mas, meus amigos, é isso. Não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.